De uma grande equipe envolvida, hoje chegou o dia de lançamento desse produto. Mas antes de lançar esse produto, muito especial para nós, muito especial para vocês, vocês vão ver, a gente tem algumas surpresas para vocês. Vamos lá? Toda inovação nasce de um desejo de mudança. A visão da vida no microcosmo, a descoberta de um novo universo. O desejo de chegar onde ninguém me nunca chegou. O desejo de tornar o mundo embora. O desejo de fazer o tempo para. O desejo de dar o processo de mudança. A vida é envolvida em torno de uma mente e saiz. A vida é envolvida em torno de uma mente e saiz. A vida é envolvida em torno de uma mente e saiz. A vida é envolvida em torno de uma mente e saiz. A vida é envolvida em torno de uma mente e saiz. A vida é envolvida em torno de uma mente e saiz. A vida é envolvida em torno de uma mente e saiz.